Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando aqui nesse dia 7, que dia que é hoje, meu Deus do céu! Que dia que é hoje? 7 de julho de... 7 de julho, é, 7 de julho! Ó, falando no negócio de ano, essas coisas aí, não vai dar muito certo. Hoje é dia 7 de julho, hoje tem um dia que eu não achei nenhuma referência a esse dia nos meus alfarrábios, nas minhas pesquisas internéticas. Então, meu povo galerístico, hoje é dia do ingresso das mulheres nas fileiras da marinha. Não consegui encontrar esse negócio aqui, nas pesquisas que eu fiz na internet. Dia do ingresso das mulheres nas fileiras da marinha. E era uma coisa que era pra ter, por quê? Porque fala das mulheres, as mulheres que foram tão já... Foram não, são, né? A mulher não podia trabalhar, não podia votar, a mulher não podia sair de casa, tinha que pedir licença pra falar pro marido, era um negócio... Hoje tem uns maridos ainda que acham que tá na QT, mas tem que dar uns catiripapos nesses caras aí. Então, e eu não achei nada assim tão interessante que comemora-se nesse dia, né? Principalmente aqui no... Deixa eu ver... Aqui no Brasil, ó, dia do... Ah, dia do voluntário social. É, o dia do voluntário social, por que não, né? Dia do voluntário social. Vamos ver aqui o dia do ingresso das mulheres da marinha do Brasil. Se tem alguma referência? Não tem, não tem, não tem, não tem. Se você quer entrar na marinha do Brasil, fica sossegado que não tem negócio aqui. Então, vamos ver aqui, é, então, dia do... Ah, dia do voluntário social. O voluntário social é um trampo legal. Se eu não almoçar o que é um voluntário, né? O que é um voluntariado, você usa aquilo que você sabe fazer e ajuda alguma entidade ou alguma organização sem cobrar dinheiro, sem coisa nada, só mesmo pelo seu... Pela sua boa vontade de prestar o seu serviço pra essa entidade. Em um mundo com tanta violência, falta de amor e pessoas com diversas necessidades, é louvável homenagear aqueles que separam parte do seu tempo, foi o que eu disse, para ajudar o próximo. Separamos esse... Esse dia, né? Pra que você entenda quem é essa figura. O voluntário social é uma pessoa consciente da sua importância para melhorar a sociedade. Concordo. Através do seu talento, além do recurso e tempo, atua em comunidades carentes ou com pessoas que necessitem de qualquer tipo de ajuda. Um voluntário social pode ser um professor de matemática que ajuda pessoas para estudarem e passar no cursinho. Um voluntário social pode ser uma pessoa que vai em alguma casa que cuida de idosos para ajudar nas atividades para... A cuida dos idosos para passar o tempo e tudo mais, né? O que mais aqui que temos? Erra quem acha necessário colaborar com dinheiro. Saindo que o mais importante é dar o primeiro passo para ajudar alguém. Claramente, eu e você podemos ser voluntário social. Basta ter iniciativa. Eu posso ser um voluntário social? Você pode ser. Basta você procurar uma entidade na sua cidade que precise de alguém que ajude e você pode ser voluntário. Aqui em Bauru tem entidades que usam como voluntário pessoas para acompanhar crianças na prática de tênis, na prática de futebol, basquete, futebol de salão, nos desenhos, fazendo artes, fazendo... Vários tipos de coisa. Então, se você não é ainda, você pode ser um voluntário social e você pode ajudar muita gente com essa sua atividade. Aniversariantes famosos desse dia 7 de julho. O presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Ele já foi para o Beleléu em 1919. Já era, Rodrigues Alves. O ator, cineasta e roteirista italiano, Vitório De Sica. Também já foi para o Beleléu. Em 1974. Deixa eu ver se tem alguém importante aqui que faz aniversário urnão. Não, tem um monte de gente aqui. Tem gente do século XIX, tem gente do século XX. Ó, do século XIX, quem faria aniversário hoje? O imperador Shirakawa. Não fala aqui quem que é o imperador Sutoku. Não, não, não. Eu preciso de detalhes. Ah, Giuseppe Piazzi, astrônomo italiano. 1746. Agora, no ano de 1800, temos o Francisco de Paula Rodrigues Alves, político brasileiro. De 1901 a 1950, o Vitório De Sica, que nós já falamos, ator e diretor de cinema italiano. O Giancarlo Menotti, compositor italiano naturalizado estadunidense. Quem mais aqui? Mais perto de nós, o Ron Jones, que nasceu em 1954, compositor estadunidense. Mas não tem nenhum brasileiro aqui? Deixa eu ver aqui se eu acho um brasileiro que faria aniversário hoje. Ah, tem um aqui, ó. Marco D'Amigo, ator, autor, preparador corporal, diretor e produtor de teatro brasileiro. É, deixa eu ver se tem mais alguém. Reinaldo Gotino, jornalista e apresentador de TV brasileiro. Vocês conhecem o Reinaldo Gotino, acho que ele é da Record. Se eu não me engano, ele é da Rede Record de televisão. Alberto Aquilani. Futebolista italiano, Luiz Augusto dos Anjos, ginasta brasileiro. E o Dylan Sprayberry, ator estadunidense. Também tem uns beleléu. Tem muito beleléu aqui, ó. Tem, deixa eu ver se tem algum brasileiro. Ah, tem aqui. O Antônio Ferreira Viçoso. Ele nasceu em 1875, foi para o beleléu. Ah, não. Ele foi para o beleléu em 1875, nasceu em 1787. E mais aqui. Ah, esses beleléu. Ah, tem um negócio também que não valeu para vocês. Hoje é aniversário de morte do MC da Leste. Ele que morreu em 2013, no dia 7 de julho. Ele que nasceu em 1992. Tá, é uma homenagem para o cara, tá? Mas hoje, em São Paulo, no estado de São Paulo, é o dia do funk. Eu acho que o funk não precisava ter um negócio desse, mas tudo bem. O funk, quando eu falo funk, o funk é proibidão. Tem gente que gosta desses funk que fala besteira, que fala coisa. Mas tem o funk legalzinho também, que é o funk bacana. Mas tem a maioria dos caras que faz funk, só faz funk besterento. Aí não é o meu caso. Não gosto. Eu não gosto de funk besterento. Então é só esse daí. Olha lá. Ah, em Portugal, feriado municipal em Figueira de Castelo Rodrigo, em Angola. Feriado municipal do Iji, nas Ilhas Salomão, dia da independência. Deixa eu ver aqui o que temos mais aqui. Morre o escritor britânico famoso pela criação de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Ele morreu num dia como hoje. O cantor e compositor Cazuza. A nossa vida a gente inventa. O Papo Calixto III absolve Joana Dark da acusação de heresia 25 anos depois dela ser queimada, hein? Não pode fazer isso, Papa. Inauguração da estrada de ferro Rio de Janeiro-São Paulo em 1877. E tem uma coisa aqui que eu não gosto de falar, mas, ó. Terroristas islâmicos realizam ataques ao transporte público de Londres com explosões em três trens do metrô londrino em um ônibus. Em um ônibus, em 2005. Foi muita coisa, muita cachorrice, hein? Realizam-se espetáculos simultâneos do Live Earth nos sete continentes a fim de chamar atenção para as alterações climáticas na Terra. No dia sete de julho do ano de 2007. Hoje em dia de São Vilibaldo, Bento 11, um Papa. E Beata Maria Romero Menezes. Essas, então, algumas das coisas que se comemoram nesse dia sete de julho. São as coisas comemoradas no dia sete de julho. Deixa eu ver aqui. Meu último... Vamos ver qual foi o meu último vídeo? Meu último vídeo, eu vou ver quem comentou. Vou mandar um alô rapidinho aqui no final desse vídeo aqui. O meu vídeo de ontem, que deu um trabalho para me colocar... Ah, ontem foi o dia do IBGE e também dia internacional do beijo. Não pode fazer o áudio aqui. Nossa, poucas pessoas. Vamos dar um abraço para o Under 10. Também para a Ingrid Monte. Ela que comentou aqui que ela foi a primeira a assistir. Ótimo sábado e um ganho de brejo para mim. Obrigado, Ingrid, para você também. O Ista... Mas o Aparecido muda de nome toda hora também. Iro Aparecido, Aparecido, Aparecido. Ista Aparecido. Boa noite, povo galerístico. É isso aí, povo galerístico. A Ivanete de Oliveira Alves. Agora dois dias para o beijo. Eita, está igual eu. Busco um e fui registrada... Como é que é? Eu busco dia um e fui registrada do oito. Aí meu aniversário são duas datas. Eitaramba. Fazer o quê? Tudo versus variado. Boa noite. Boa noite para você também. Todos variado, apesar de eu estar gravando esse vídeo de manhã. Então muito obrigado para vocês que comentaram no meu último vídeo. Agora, no final de cada vídeo, eu vou mandar a luz para aqueles que comentaram no vídeo do dia anterior. Então no vídeo do dia do IBGE e dia do beijo, os comentários foram do Under 10, Ingrid Monte, e está Aparecido, Ivanete de Oliveira Alves e todo versus variado. Vídeo fica por aqui. A gente volta amanhã com o dia oito de julho. Então vocês, por favor, não saiam do canal. Vou deixar vídeo aqui, vídeo aqui também. E a gente se fala mais vezes amanhã, porque o canal do Gore tem vídeo todo dia falando dos acontecimentos interessantes dos dias. É, tem dia que é legal, tem dia que não é. Eu, se eu não me engano, tem um dia do ano que me parece que não se comemora nada, pelo menos no Brasil. Eu não cheguei nele ainda, ele já passou, porque eu vou continuar fazendo vídeo até o ano que vem chegar nesse vídeo, para ter os 365 dias do ano. Você poder ver todo ano um vídeo diferente do Gore falando dos dias. Então nós vamos embora. Deixar aqui o nosso beijo para vocês. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Curtir, comentar. Não sei se alguém compartilha, não sei se alguém se inscreve também, mas os novos inscritos sejam sempre muito bem-vindos. Clique em algum dos vídeos, sinais aí. A gente fica por aqui. Volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Gore. Ok? 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 Ok?